Tá na sua história, tá na sua escolha, tá na sua educação Tá na sua memória, na sua trajetória, tá na sua vocação Tá no seu destino desde menino, é sua paixão É Itamar, tá na cabeça, tá no coração, tá na razão e tá na emoção Itamar é o futuro de extrema, tá na nossa mão É hora de trabalhar, tá na firmeza, tá com certeza, tá na sua decisão Tá no seu compromisso lutar